Você tem um tipo de blend que fazem muito na China e que é muito gostoso é você fazer aromatização por contato. Sim, aí blends naturais, né? Eu me referi àqueles blends que a gente tem na versão mais americanizados, né? Isso, isso. Não faz muito sentido você fazer o Kung Fu pra isso. Porque como o Kung Fu ressalta o chá, ele vai ressaltar as notas e aromas daquele chá. E isso só faz sentido com chá puro, porque o blend, você já sabe que um blend com chocolate com caramelo vai ter gosto de chocolate caramelo. Com frutas vermelhas vai ter, você não precisa desvendar. No caso de um chá puro, você precisa desvendar notas e aromas. Você precisa ter essa sensibilidade. Sem dúvida o Kung Fu é o jeito que você vai conseguir fazer isso melhor. É perfeito pra isso. Não quer dizer que você também não possa fazer isso com o Team Maker. A Team Maker é, agora vamos falar um pouquinho daqui, é o lado, a Team Maker é uma forma hiper moderna da gente tomar chaleira, né? Como era antigamente na Europa, a gente tinha aquelas chaleiras de cerâmica, etc. A gente também tem chaleiras na China, mas de menor tamanho também, com menores quantidades. A ideia da chaleira grande, aquela coisa de cerâmica, de ter de 500ml pra um litro, aí, é, com cabo e tal, isso já é um estilo europeu. E aí a gente vem pra essa que é o mais moderno. Tem Team Makers até mais modernas hoje, já existem em alguns mercados. Então, aqui a gente vai apreciar o chá de uma maneira padrão moderna, que a gente sempre fala, que é, em média, de 2 gramas, proporção de 2 gramas de chá, pra 200 até 300ml de água. Seria mais ou menos essa promoção. Dependendo do chá. E aí você vai ter também, ou seja, além dessas quantidades serem diferentes, a gente vai entrar daqui a pouco no Kung Fu, aqui, você também vai trabalhar com quantidades maiores. Então, você pode fazer numa Team Maker, essa Team Maker tem, acho, 700ml. Tem Team Makers americanos, pronto, é um litro. Então, é pra você fazer aquele chá, uma quantidade grande, quando você tá com um monte de gente pra você servir. Isso aí, quando você vai trabalhar, ou, aqui, a gente até tem uma, uma, o que seria uma... A ideia aqui era que fosse um método, meio, meio oriental, mas não é, porque são porções maiores, se você comparar com isso aqui, ó. Diferença é gigante. Mas ela faz o estilo, digamos, oriental, porém com as quantidades maiores. Mas aqui também não é aquele canecão de 500ml, no estilo americano, que eu poderia também estar usando. Então, aqui a gente tem um estilo que a gente usa, mas você pode variar, você pode ter o canecão, você pode ter esse tamaninho menor, você pode fazer numa chaleira, você pode fazer numa garrafa maior, quando a gente faz, por exemplo, em outro estilo, que é a infusão a frio, aí a gente trabalha com quantidades muito grandes. Mas isso aqui seria um exemplo do que é o clássico contemporâneo. Então, assim, aqui, por exemplo, a gente já falou sobre a T-Maker, a gente tem o próprio filtro, né, onde ela faz, onde ela coa o chá, coisa que aqui você não tem. Aqui a gente tem uma técnica pra não deixar o chá cair nos recipientes que a gente vai servir. Então, a gente tem que ter sempre em mente que não tem um certo ou errado, são formas diferentes de você tomar o chá. A gente gosta de tomar o chá, na verdade, de várias formas. Tanto no Gong Fu Style, e aí, como a Carol falou, que é certo, você vai tomar chás puros, e à medida que você vai se especializando no chá, que você vai se tornando ou um consumidor hiperqualificado, ou você quer ser um especialista em chá, pra trabalhar com chá, é muito interessante que você conheça esse método, e que se você tem uma loja, você tem um negócio, seja virtual ou não, que você possa também indicar isso, ou vender esse material, ou você possa trabalhar com os chás que você tem, que você vende, que você indica, também nesse estilo. Porque são sabores e notas diferentes, e é isso que a gente vai mostrar hoje também, né? Essa diferença de sabores. Então, aqui a gente só trabalha com chás puros, e aqui a gente pode trabalhar com tudo. Tanto os chás puros, como o blend, fazer aquela brincadeira dos americanos, como o chá com cookies, com panqueca, com chocolate, aquelas já coisas bem contemporâneas, né?